E aí, nação rubro-negra! Mais um vídeo iniciando aqui, e hoje trouxe um vídeo diferente. Eu postei no meu Facebook pra vocês fazerem algumas perguntas, e agora eu vou respondê-las. Não todas as perguntas, porque foi pergunta pra caralho. Então eu vou responder as mais importantes, ou as que eu acho importante e que eu devo responder. O Leonardo perguntou, se você tivesse a oportunidade de entrar em campo com um jogador, qual seria? Nesse atual elenco, nenhum. E também nem tem idade pra isso. Mas se fosse pra escolher um jogador que já passou pelo Atlético, eu escolheria o Paulo Baio. Meu sonho era entrar em campo com ele. O Eduardo Oliveira perguntou, o Atlético tem um 10 pra realmente fazer o papel de Baio? De Munique? Tá, eu entendi, é o Baio. Jamais! Nunca chegarão aos seus pés. O Marcelinho Pereira perguntou, você já tem algum projeto diferente em mente pro ano que vem? Então, até tem alguns projetos aí em mente, na verdade eu acho que é basicamente o mesmo que eu vim fazendo esse ano. Mas eu não tenho nem certeza se eu vou continuar ano que vem. A continuação do canal pro ano que vem tá meio que em risco, ainda não tenho certeza se eu vou continuar. Não porque eu não quero, eu quero muito. Quero muito continuar fazendo vídeo, eu gosto do que eu faço, mas tem que seguir a vida, né? Tem que estudar, trabalhar, então provavelmente não vou ter tempo se eu for estudar. O Thiago Augusto perguntou, você prefere o Atlético Rebaixado ou o Curitiba Campeão Brasileiro? Próxima pergunta. Alana Franco perguntou, o que você acha de pessoas que torcem pra dois times? Confesso que eu torço pra dois times. O Clube Atlético Paranaense, é óbvio. E o time que jogar contra o coxo. Só nesse caso é permitido, porque se você torce pra dois times realmente, mano, não torce pra nenhum então. Mas eu acredito em torcer pra um time e simpatizar com o outro. Por exemplo, eu torço pro Atlético e gosto bastante do Londrina. Eu simpatizo com o Londrina. E a Karen perguntou, e os nudes, te mandaram? Não, mas se quiserem mandar, mulherada, ó, meu snap. Mas já vem gente com sobrenome difícil. A Bruna perguntou, jogo mais louco que já assistiu na Arena Nova e na Velha. Na Velha Arena foi Atlético e Santos em 2011. Pra mim foi emocionante pra caramba, porque saímos ganhando 2x0, eles empataram. E depois no último minuto, Marcinho Flair fez o gol da vitória. Então pra mim foi emocionante pra caramba. E na Nova Arena, um jogo que eu achei bastante emocionante, foi Atlético e Palmeiras. Que deu 3x3 e realmente foi foda. Pena que não saímos com a vitória, mas teve emoção, então pra mim foi mais emocionante até então da Nova Arena. O Felipe perguntou, o que te levou a criar o canal? Boa, sempre gostei de vídeo. Sempre gostei de perder horas editando vídeo, fazendo palhaçada na frente da câmera. Mas nunca fui de publicar, sempre fui gravar, editar e deixar guardada pra mim. Então um dia eu resolvi, ah, vou criar um canal. Mas sobre o que seria esse canal? Eu sempre gostei bastante de vlog, mas eu não tinha nenhum assunto com total conhecimento pra falar. Até que eu decidi criar o canal pra falar do Atlético. Então em 2014 eu criei o canal, passei o ano inteiro falando sobre as partidas do Atlético. Mas eu não me sentia feliz fazendo aquele tipo de vídeo, porque eu não entendia muito bem de tática, estratégia e blá blá blá. Então não tinha porquê, não tinha autoridade de falar sobre isso. Então é aí que eu parei de fazer vídeo. E esse ano, depois da segunda rodada, se eu não me engano, eu voltei a fazer vídeo nesse estilo que está predominando no canal hoje. O Enivelto perguntou, Cleo, De La Torre ou Ítalo? Quem é o nosso melhor atacante? Puta merda, a gente tá querendo quebrar, né parceiro? Sinceramente, nenhum. Juntos três, rolam no plástico e jogam no lixo. Porque não serve pra nada. A Fernanda perguntou, vai me dar aquele Minion um dia? Ah, que bonitinha. Não. O Lucas Nascimento perguntou, qual foi o jogo mais longe que você já assistiu do CAP? O jogo mais longe, acho que foi em São Caetano, em 2012. Que o Atlético venceu por 3x1. Que ele já foi louco. O Vinícius Henrique perguntou, e o Mundial do CAP? Vem esse ano ainda? Claro que vem. Vou providenciar isso agora. Com licença. O Jean dos Santos perguntou, o que o Clube Atlético-Pranense é pra você? Eu acho que é difícil responder essas perguntas, porque eu respiro o Atlético 24 horas por dia. O sentimento que eu sinto pelo Atlético, acho que não tem como descrever. Já dá pra ver que já passou no nível de loucura. Só falta marcar a pele. Isso em breve. Sinceramente, eu não tenho como dizer aqui em palavras o que o Atlético é pra mim. A Ana Franco perguntou, o melhor jogador que já passou pelo Atlético? Não, mentira. Sim, ele também. Mas pra mim, o melhor jogador, sem dúvidas, foi o Cicupira. É o maior ídolo, acho que, da história do Atlético. Quem discordar, discordou. Mas, sem dúvidas, ele é o melhor jogador que já passou pelo Atlético. Tanto que é o maior artilheiro. Cala a boca, filho de uma cadela. Obrigado. O Matheus Henrique perguntou, qual o maior time de São Paulo, na sua opinião? São Caetano. O Gabriel perguntou, se você fosse técnico do Atlético, e tivesse que escolher entre colocar de la torre de titular, ou cortar a perna. Você cortaria a direita ou a esquerda? A esquerda. O Caio da Costa perguntou, como pode ter dois mundiais e uma libertadora? O Fagner perguntou, pra você, a viagem pra São Paulo foi massa? Chegou no estágio, é pra cantar assim, entendeu? 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 Foi da hora. O Língua perguntou, qual seria a dupla de meio campo ideal pra 2016? A dupla ideal pra mim seria uma que jogue. Saiba jogar bola, saiba tocar ela pelo menos. Daniel Felipe perguntou, o que espera pra 2016? Um ano novo. O André perguntou, você acha que o Atlético tem chance de ser campeão do Rural ano que vem? Manda salvar. Salva lá. Tô mandando. Sempre temos chance de ganhar, então vamos esperar que a próxima diretoria aí queira isso. William França perguntou, cadeiras vermelhas ou cinzas? Estágio lotado. Bom galera, e esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pra quem enviou as perguntas. Infelizmente eu não pude responder todas as perguntas. Mas se você gostou, deixa o gostei aí embaixo. Deixa o comentário aí embaixo também, dizendo se gostou. Clique aqui do lado pra ver o meu último vídeo. E clique no Pau Bar pra se inscrever. E até o próximo vídeo. Saudações, rubro-negras. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus